Boa tarde pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Salve, salve galera! Hoje eu quero dar um salve para uns companheiros aí também que tem um canal aí no YouTube que tem dado força para a gente, um pessoal gente fina, eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link dos canais deles, beleza? Então eu quero mandar um salve para o Mauro Dabros, mas pensa num cara gente fina, um cara que está crescendo bastante, está um guerreiro Dabros, cara gente fina para caramba, então salve aí Mauro, beleza? Tamo junto! Quero mandar um salve também para o Marcinho Bilhar, gente fina também, acho que é um do... é o primeiro motovlog que eu conheço lá de Manaus, longe dos grandes centros, né? Não que Manaus seja uma cidade pequena, mas é incomum você encontrar canal no YouTube de motovlog que seja fora de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então um abraço aí para o Marcinho Bilhar, beleza mano? Tamo junto! Um salve também para o Ribas Dabros, outro cara gente fina, com os vídeos bem legal, tamo junto aí, beleza Ribas? Um abraço amigo, tamo junto! É, o trânsitozinho hoje tá... E um abraço esse sim, um abraço especial, porque fala a palavra de Deus, tá semeando bem, plantando bem, isso aí tem todo o meu respeito, viu? Pro pastor vlog e motovlog. Esse cara, vocês têm que acompanhar o canal dele, viu? Porque ele, ele é uma pessoa que, que tá evangelizando pelo YouTube, através do canal dele, motovlog. Sempre tá dando a palavra de Deus, falando sobre fé, sobre os caminhos certos, né? Um grande abraço, um grande abraço, pastor vlog e motovlog. Independente da sua religião, o cara que planta o bem, vale a pena. Um abração aí, pastor. Um abraço. E por último, um abração pro camarada, o canal da Bró 160. Foi, eu acho, um dos primeiros canais que me inspirou a criar o meu, depois que eu adquiri a minha Bró. Cara, gente fina pra caramba também, fez um rolezinho recente pra, pra ir dar perna, fez uns vídeos, show de bola lá. Tamo junto. Um grande abraço. O canal da Bró 160. Tamo junto, pessoal. É isso aí, por enquanto, por hoje, os salves são esses aí. São galera, gente boa, que curte as mesmas coisas que a gente, que é moto, falar o bem, semear o bem. Beleza, pessoal? Eu vou deixar o link de todos aqui embaixo na descrição. Quem quiser, dá uma passada lá, dá uma olhada, se inscreve no canal deles, que são gente boa. Tamo junto, um abraço a todos aí. Bem, pessoal, eu... Essa minha Bró, eu peguei zero agora, foi em novembro de 2016. Ela atualmente tá com 597 quilômetros. Antes dessa Bró 160, eu tinha uma Teneré 250, que fiquei uns 3, 4, 3 anos com ela. Moto excelente, não tem o que falar. Olha, pensa numa moto excelente. Como a Bró também é uma moto excelente. Eu não sou de marca, eu gosto da moto. Independente se é Yamaha, Honda, Suzuki, seja o que for. Acho que você tem que se identificar com a moto e gostar da moto. Aí, como eu tava construindo ali na minha casa ali, aí eu tive que vender a Teneré. E fiquei uns meses sem moto e logo surgiu a oportunidade de pegar essa Bró, eu peguei. Dei uma parte de entrada e financei o resto. Tô contente com a motinha. Moto econômica, moto robusta. Tô muito contente com a minha Bró. Eu pretendo até fazer umas viagenzinhas com ela aí no interior aqui do Mato Grosso, Rondônia. Na verdade, eu quero é... Eu tô afim de fazer uma viagem, uma tripa aí, quem sabe, pra agosto, setembro. Saindo aqui do Mato Grosso. Indo pra Rondônia, lá em Porto Velho. E de Porto Velho fazer a Rodovia Fantasma, que é a rodovia que liga Porto Velho pra Manaus. É uns 800 quilômetros, sendo uns 500 de estrada de chão. Mas tem que ser feito na época da seca, que é julho, agosto, setembro, porque senão é foda passar. Aí chegando em Manaus, eu quero conhecer Manaus. Aí passar uns dias lá e depois colocar a minha moto num barco, subir o rio até Santarém. Acho que é um dia e uma noite de barco entre Manaus e Santarém. Aí de Santarém eu pego a Guiabá-Santarém e desço pra cá, Ponto Grosso de novo. Conhecendo todo o Nortão aí, enfrentando as estradas aí do Nortão. É uma, é uma trip aí que vai dar uns, entre ida e volta aí, sei lá, vai dar uns 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros. De bastante aventura. Vamos ver se tudo der certo aí. Vou fazer isso aí, vou gravar pra gente aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Aqui é o estádio da minha cidade, estádio municipal Lutero Lopes. Estou meio abandonado, meio largado. Já teve grandes jogos aqui pelo Campeonato Estadual aqui do Mato Grosso. Inclusive também pela Copa do Brasil aí, o time aqui da cidade, que era a União de Rondonópolis. Chegou a receber aqui o Inter, o Internacional do Porto Alegre. Agora está meio abandonado aí. Então, pessoal, é isso aí. Mais um vídeozinho chegando no final. Ajuda a fortalecer o canal aí, pessoal. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Dá uma força pra gente aí, pra cada vez mais tá melhorando o canal e tá crescendo e tá divulgando o bem pra todo mundo. E mais uma vez, um grande abraço a todos os meus amigos motovloggers, que eu citei o nome aqui. Eu vou colocar o link na descrição, beleza, pessoal? Tamo junto, um abraço a todos e uma excelente semana. Valeu!